Mas pareceu uma aula magna sobre história superior de guerra, é que, em mais de 500 páginas e 11 capítulos, Higino Carneiro não esgotou toda a odisseia do seu percurso militar. O também conhecido como Soldado da Pátria, falou das mais tenebrosas batalhas, como a de Cangamba, Tô, Ebo, até a que considerou a mais épica, a Batalha do Cuito-Canaval, que criou condições para os acordos de Nova Iorque e virou o curso da história na África Austral. O Cuito-Canaval, onde empregámos meios modernos, não foram meios para fazer face a um confronto entre forças antiguerrilha ou forças guerrilheiras. Aí houve uma integração de forças convencionais, de parte a parte. Higino Carneiro não se coibiu em falar, sem filtros nem tabus, sobre polêmicas acerca do seu passado militar, que apontam como sendo proveniente das ex-fala, braço armado da UNITA. Alguém anda a escrever aí que eu era soldado da UNITA. Outro diz que eu era da ODP. Aliás, quem me conhece bem e onde começámos juntos, está aí o Quatro da Canal. Está aí que a testemunha de nós termos criado pela primeira vez no DALA o Comitê do MPLA. Ele o coordenador e eu a junto dele. Portanto, aí começou a nossa história com os meus 19 anos. Portanto, não tive a oportunidade de participar nenhuma na estrutura da famigerada da UNITA. Apontou como testemunha o também veterano Quata Canaua. Eu coordenei esse comitê nos anos 74. A maior parte dos oficiais que ele citou, eles formaram-se no Ciro do Casage. Infelizmente, fala-se pouco desse Ciro do Casage. Foi o Ciro que formou a maior parte dos oficiais que saíram do todo o país e foram formados no Ciro do Casage. Portanto, eu confirmo tudo aquilo que ele disse e faço outros que outros escrevam também. Não é verdade, não é verdade, especulações que dizem que efetivamente o general Egino tinha uma ligação à UNITA. Eu desmito categoricamente isso e quem tiver coragem, que venha falar comigo. Dino Matros é outro veterano que não ficou de fora na narrativa de Egino Carneiro. Ultimamente, vemos muitos livros a deturpar os factos da nossa história, os acontecimentos que tiveram lugar durante a luta de libertação nacional. Então, os protagonistas têm que escrever a verdade histórica. Várias vezes citado pelo autor da obra, como o general dos generais, o comandante Chiet, marcado pelos traços da guerra, reafirmou tudo o que Egino Carneiro escreveu no seu livro. São várias, não é? Outras são contadas aí. Mas a grande foi aquilo que falam. São tantas coisas verdadeiras que estão na rede neste livro? São tantas coisas verdadeiras. O ministro do interior, Eugênio Laburinho, é um dos cabos de guerra, que também foi citado nas batalhas referenciadas por Egino Carneiro. Uma grande maioria já não está nesse mundo. Disseram a suas famílias e que nós precisamos cuidar dessas famílias. E também criamos um futuro para nós. Portanto, é sempre história, sempre é sempre história. E nós vamos conservar essa história. Dos veteranos à nova geração. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, disse ser importante deixar resistado o percurso político-militar de Angola para que as novas gerações saibam como foi edificado o Estado angolano. Nós devemos hoje dar louvores à paz e augurar que Angola seja efetivamente uma terra de paz, de sossego, de harmonia, de democracia, de convivência pacífica, para que as novas gerações possam se orgulhar dos sacrifícios que passaram estas gestas gerações que lutaram para que Angola seja livre, independente e soberana. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, realçou que é assim que o partido a que pertence trabalha. Passagem de testemunho de geração em geração, com um único propósito, tornar o MPLA cada vez mais coeso e firme. Para que as novas gerações conheçam de facto quais foram as etapas necessárias para termos a liberdade e para alcançarmos a paz, para que conheçam de facto qual é o valor que nós devemos ter em relação à liberdade e à paz. Valeu o sacrifício de muitos filhos e filhas de Angola e as novas gerações devem seguir este exemplo. O governador de Luanda, Manuel Homem, reiterou que os que agora assumem a liderança do partido e do país tudo vão fazer para honrar o nome dos mais velhos que se bateram por uma causa que considera justa. É um momento em que uma personalidade que viveu na primeira pessoa vários momentos da história do nosso país decidiu escrever e deixar para que todas as gerações de hoje e do futuro possam continuar a perceber que os ganhos do nosso país e toda a nossa trajetória levou com que muitos dos nossos bravos patriotas pudessem perder a sua vida para que Angola hoje nasça um estado de nação que nós e que ganjou respeito no mundo. Nesta obra o autor traz uma inovação. Tem várias batalhas épicas descritas aqui no lançamento. Três são decisivas. As consideradas batalhas urbanas de Luanda em que o autor divide em três. O primeiro momento de agosto de 1975, o segundo momento o 27 de maio e o terceiro momento 1992. Todas relacionadas com a subversão armada na luta pela conquista do poder em que o MPLA se sai vencedor. António Luamba, Miguel Domingos, TPA.